Cara, vamos destruir esse time cego o jogo aí, garoto do Marcada Lacan que eu vou comer. Porque se tiver machucadinho, não joga. Relar no teu braço. Ah, ó, ó, tá. Só vou pra começar o pênalti aqui, cara. Ah, já vai começar, não vai nem falar. Então vamos ver. Bruno Mito vai começar. Já errou, cara. Já começou errando. Botou a banca, falou que ia ganhar, já começou errando. Cara, esse aí é pra ser ágil. Ah, pelo amor de Deus. É porque eu pensei, eu pensei o seguinte. Se a gente não pensar, a gente vai ficar pensando. É isso aí. Bolívia. Partiu, Bolívia. Camisa 71. Pra batida. Eu sei caminhar. Agora. A minha imagem dói. Camisa 71. Eis, desde faixa, partiu, Bolívia. Que isso? O meu ele pula. É que o meu não é defensado, entendeu? O meu agora eu não peço. Ele bateu com graça, pelo menos, diferente do senhor, tá? Não, eu fui bater rápido, cara, pra tentar agilizar. Agora é ele. O novo Neymar. Sete, refretor. Partiu o novo Neymar. Pra batida, o novo Neymar. Pegou também. O goleiro tem alguma coisa contra ele. E já acabou, cara. Já acabou. Não, pode bater, claro. Que isso, Alásio. Ele errou? Ele errou. Os senhores já ganharam. Pode ver se dá uma graça se o senhor quiser. O goleiro é fraco. Vamos ver. O goleiro não perde. 10 de faixa, partiu, hora de bater. Pra fora. 1 a 0 para o time. Vamos ver, segue o jogo. Vai começar com o Bolívia. Partiu o Bolívia. Pra batida, o Bolívia bateu. Goleiro. Partiu a segunda. E agora é ele. O novo Neymar. A promessa do futebol. Ele que vai trazer o Hexa para o Brasil. No ensino. Não, não, vou até ficar longe aqui, né? Partiu. Vou até ficar longe. Felipe Toys. Vamos pra cima. Novo Neymar. Pra batida, Felipe Toys. Nossa. Nossa. Agora. Segunda e última. Olha. Meu Deus. O goleiro tem alguma conta, cara. O goleiro tem alguma conta. O goleiro que você tem contra o menino, cara. Ia certinho no ângulo. Cara, ia certinho no ângulo, não, Neymar. Cara, eu já tava pronto pra gritar gol aqui. Mas agora é ele. Guarda pra você gritar gol agora. O Bolí fez gol? Não. Tá zero, zero? Aqui é que é a nossa ruptura. Isso aqui, cara? É. É? Então, desculpa. Então, vamos ver. Alamito, partiu. Alamito, pra batida. Cadê o gol que você colocou aí a gritar, Alad? Cadê o gol que você colocou aí a gritar? Partiu. Alamito! Saiu na frente. O cara dá uma ponte no chute do novo Neymar. Do Aladinho e nem se mete. Não, mas essa aí foi indefensável. Ô, cara, o senhor tá achando que é o quê, cara? O senhor tá achando que é o quê? Olha de onde que ele quer chutar, Alad? Olha todo mundo que tá daí. Olha lá, cara. Todo mundo que tá pra trás. Olha lá, cara. Isso. Isso aí. Você reclamar, vai chutar do meio de campo, cara. Vai chutar daí. Tá? Porque aqui a coisa é justa. Agora ele. Produtor. Partiu o Produmito. Caminhão. Pra batida Produmito. O goleiro fez uma defesa tranquilamente. Que já era esperada, tá? Chute roubado, cara. Ah, pelo amor de Deus, cara. Fala de dar desculpa. Faz seu chute aí, cara. Não reclama com câmera, não. Porque o câmera não tem nada a ver. Partiu Produmito. Batei! Que golaço. Mas não adianta nada. Eu fiz o gol, hein? E continua 1x0. Já soltou, tá valendo. Produmito ganhou. Ô, que isso, cara? Que que é isso, cara? Partiu. Bolívia já recuperou. Bolivão caminha. Carrega ela. Fez o passe. Aladim. Opa! Fez o passe. Partiu o Grisman. Goleiro. Tira a bola. E agora... Aladim. Versus o Grisman. Opa! Já deixou na boa. Deixou pra trás o Grisman. Aladim. Librou um. Librou. Tocou no Bolívia. É só fazer. É só fazer, Bolívia. Partiu. E o goleiro pega, cara. Foi muito inexplicente. Pelo amor de Deus, cara. O passe não na Aladim, cara. O Bolívia joga pro sérgio do jogo mesmo, cara. Vamos ver. Ó, aqui não é adianta. Olha a disputa. Partiu. Grisman com ela. Entregou a bola de graça. Bolivão. Camisa 71. Boa, Bolivão. Librou um. Librou dois. O passe não na Aladim. Partiu, Alamito. Com ela, Alamito. De frente pro goleiro. Tocou no Bolívia. Dois a zero. O Bolívia tá roubando. Dois. Ó, cara. Pelo amor de Deus, de novo, cara. Os caras tá com três contra dois e não conseguem fazer um gol, cara. Soltou a bola. Opa! Para, 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 cara. Para, para, para. Cartão amarelo pro senhor, tá? Cartão amarelo. Isso é um crime que o senhor tentou fazer, tá? E a bola já soltou. Bolívia tá com ela. Aladim tá livre. Recebeu. Partiu, Alamito. Alamito fez o passe em profundidade. Prodomito dominou. Pelo amor de Deus, cara. Olha isso. Olha isso. Não dá nem graça de narrar isso, cara. Que desgosto. Solta a bola do goleiro mais uma vez. Alamito domina. Ei, tá aí. É perigoso. Já botou na profundidade. Ô, passou o câmera. Alamito. Pra cima deles. Driblou dois. Driblou três. Alamito. Só faltou um gol. Aí, fala aí agora. Fala aí agora. É minha. Ô, o que que é isso, cara? Cadê o fair play, cara? Partiu, Prodomito. Tocou. Novo Neymar. Pra fora, cara. Pelo amor de Deus. Vamos ver. Prodomito domina novamente, tranquilamente, cara. Tá sozinho. Bolívia tá encostando. Prodomito pra cima. Opa. Passou, né? Boa. Partiu. Prodomito. Opa, pra lá e pra cá. Que isso? Que drible. Que drible espetacular. Prodomito. O Felipe Toys. Aladim tomou na boa. Opa. Que isso? Aladim. Foi inexplicente. Mas olha a sobra. Olha a sobra. Tocou no Grisman. Meu Deus. Meu Deus. Olha o que eu sou obrigado a ver. Aladim domina ela. Toca no Bolívia. Grisman perdeu um gol espetacular, cara. Pelo amor de Deus. Bolívia. Driblou um. Driblou de novo. Pra lá e pra cá. Tá ciscando. Partiu. Bolívia. Pra cima de novo o Neymar. Tocou no Aladim. Aladim versus Grisman. Aladim protege. Grisman vai na marcação. Aladim. Cuidado com as pernas abertas, hein, Grisman. Toma cuidado. Opa, calma aí. Aladim fez o passe no Bolívia. É só fazer. Partiu, Bolívia. Bateu e é mais um gol. É mais um. O cara aí não, cara. Cara, o produtor só culpa o goleiro. Aí o goleiro já solta a bola. O nome Neymar domina. Partiu para o do Mito. Pra trás. Golzinho de honra. Só eu marco, mano. Toma no nariz. Só eu marco. Golzinho de honra, né, produtor? Ô, cara. Não vai faltar isso aí. Vamos buscar. Tem que golar. Vamos ver. Solta a bola, toma. Nada, nada, nada. Partiu. Alamito. Foi pra cima do câmera. Alamito. Bateu. Bora, Alamito. O quê? Nas costas. O quê? Aladim nas costas. Para, cara. Eu devia dar cartão vermelho pro senhor, tá? Pela reclamação que o senhor tá fazendo. Soltou a bola. Alamito. Pro Bolívia. E o goleiro pega novamente. Solta a bola, goleiro, de novo. Alamito domina tranquilamente. Opa. Ligou dois. Deixou o terceiro. É só fazer. Goleiro. Vai nele. É dele. Dez e faixa. Dez e faixa. Joga muito, cara. Joga muito. É espetacular a qualidade desse garoto. Já soltou a bola. Não dá tempo nem de narrar o gol. O goleiro já solta a bola, cara. Tocou no novo Neymar. Pro Dormito recebe. Bolivão já vai encostando. Partiu Pro Dormito. Bateu. O goleiro faz a defesa. Solta a bola, goleiro. Mais uma vez. Opa. Parou. Parou. Não, não. Se continuar assim, vou te provar. Ih, já soltou a bola. Já soltou a bola. Bolivão. Opa, deixou no chão. Deixou no chão. Aladim domina. Faz embaixadinha. Aladim. Partiu. Pro Dormito está na cola. Aladim. Vem com ela. Passou câmera. Vamos ver, vamos ver. Tocou no Bolívia sozinho. Bolívia está com ela. Está sozinho. Pode pensar até no que vai fazer. Partiu. Opa, que passe. Ih, a bola vai para a hora. O quê? O goleiro corre. Como é que o goleiro corre? Quem tem que correr é o senhor, cara. Esse time medíocre do senhor aqui. Time ruim. Olha aí. A bola... Olha que domínio, cara. Que destreza. Partiu. Que golaço. Que golaço. Está 4x2. Para o time. Docegue o jogo. Eu estou. Vamos ver. Pro Dormito domina ela. Partiu pro Dormito. Bateu para fora. E acaba o jogo. Acaba o jogo. O que é o minuto que é, cara? O senhor teve 11 minutos. 11 minutos a frente, cara. Não é justiça. Ele nunca tem a ganhar. Eu também acho. E crédito para ele, né? Alamite mais uma vez. Disse o lindo. Obrigado, muito obrigado. É, inscreve no meu canal aí. O cara é um ladrão. O que? O cara é um ladrão. Inscreve no meu canal. Aladim, torce. Você é uma farsa. Ô, ô, ô. Não me engano não. Não me engano não, cara. Não me engano não. Farsa. O senhor lesionou ele. No último jogo. Não estou nem aí. Eu lesiono mesmo. Pega tua camisa aí. Pega tua camisa aí.